Música Vamos lá, dar início a gente vai, a grande pessoa vai chegar, né? Vai, vai! Vai, vai! Música Vamos agradecer a Deus nosso Pai, Deus nosso Mestre, vamos agradecer a Deus, eternos aprendidos do Evangelho, que possamos levar sempre a frente e a frente e a frente e a frente e a frente. Música 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 Jesus, Jesus de Nazaré, Deus amou na vossa vida e nos ensinou a fé. Deus amou na vossa vida e nos ensinou a fé. Deus amou na vossa vida e nos ensinou a fé. Deus amou na vossa vida e nos ensinou a fé. Deus amou na vossa vida e nos ensinou a fé. 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 Só assim, a esperança nunca vai unir, o sol liga no mar, que a paz vai sempre, vem e nascer. Só assim, a esperança nunca vai unir, o sol liga no mar, que a paz vai sempre, vem e nascer. Só assim, a esperança nunca vai unir, o sol liga no mar, que a paz vai sempre, vem e nascer. Só assim, a esperança nunca vai unir, o sol liga no mar, que a paz vai sempre, vem e nascer. Só assim, a esperança nunca vai unir, o sol liga no mar, que a paz vai sempre. Música 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 Podemos sim, sentir Jesus cada vez mais perto de nós, através das nossas ações. Tudo o que fizeres de bem ao próximo, a ele sairees fazer. Feliz o homem que tem caridade e amor no seu coração. Música 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 A gente só sonha, já viu muita gente comentar que só tem sonhos pesados, porque a pessoa vai ficar com aquele pensamento e eles dormem na dimensão e o nosso espírito faz um príncipe. Também quando a gente diz em casa, aí a gente vai ter mais energia. Então a gente tem que manter sempre aquela vibração, que é para a gente nos locomover com um gargão. Quando a gente diz em casa, se a gente fizer aquela vibração, não precisa ser de santo. Mas além daquela vibração de uma pessoa direita, honesta e tal, a gente vai ser levado no carregado. Se a gente tiver a vibração ruim, de coisas ruins, de fazer o mal do próximo, de assassinar, de roubar igual a muito tempo, a gente só pode ir. Então vamos falar. Passa no clínico. Once Amém. 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 Vamos falar dessa gente humilde. A gente sabe que a gente não é tão humilde. Mas dentro dessa faixa de vibração que tem aqui no planeta, nós até estamos, estamos Então vamos falar desse povo que, na verdade, a gente se inclui também, todo mundo aqui se inclui, que é esse povo que batalha, esse povo que trabalha, que luta, que pega ônibus de manhã cedo, pega não sei quantos ônibus, um metrô para poder trabalhar, para ganhar aquele salário maravilhoso que é quem se venha aqui, a gente quer mais simples, mas apesar de tudo esse povo está aí lutando, trabalhando, ganhando o seu pão com a densidade, e essa música já foi feita há muitos anos, falando dessa gente unida, a gente só adaptou um pouquinho, que é para trazer um pouco essa, ela era um ponteiro, não era muito otimista para ela, então a gente trouxe mais um otimismo, não dá uma coisinha, mas dessa música que já é, também naquele tempo passado, Nossa Gênia Unida. A gente, que se faz bem, quando a gente se ameixar, porque parece que acontece de repente, com muito linda a... Onde tem de repente, felizmente às lugares, Falei assim, o amor que eu desastrei De valentemente, tem medo de mudar Falei assim, a madeira é uma caçada E a bachada é de vez em cima de amar De valentemente, tem medo de mudar A madeira é de glória para te dar Falei assim, o poder da nossa nobrefeita Falei assim, o amor que eu vou rodar Eu sei que Deus me perdoe, me perdoe, o poder de mexer Falei assim, o amor que eu desculpe De vontade de chorar A príncipe e a nossa vida Agora, de verdade, tudo que todos os que a salva da nossa vida Querem que o que a gente tem é tão importante Falei assim, o amor que eu desculpe 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 Deus nos fez, Deus nos fez de algum lugar Aleluia, quando o mundo desce De raiva em frente, sem ter medo de lutar Solta-se, podeira-se a calça De raiva em frente, sem ter medo de lutar Feito amaranca, sonhos de França e Rádio Aleluia, a vitória vai chegar E vai ficar com esperança de bem E vai ficar com esperança de bem E vai ficar com esperança de bem Deus nos fez, Deus nos fez, Deus nos fez E vai ficar com esperança de bem Vontade de chorar E vai ficar com esperança de bem 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 Me emocionei E fugi da música Lembrando tantas coisas Que a gente passa dia a dia Nós somos fortes Temos Deus para nos animar Para nos ajudar a levantar Começar um novo dia Todos os dias é um recomeço Que Deus nos ajude E nos abençoe Que possamos sempre crescer todos os dias Então é um legado Principalmente Vamos bater palmas Como acabei de dizer Graças a Deus Temos Deus, temos Jesus Para nos fortalecer todos os dias Ele sempre está conosco Nunca podemos desanimar Ele está conosco nos momentos ruins Nos momentos bons E temos que agradecer por tudo Que recebemos por tudo Que passamos Música Vem para nos fortalecer todos os dias Vem para que Jesus Está aqui, está aqui Com Jesus, com Jesus Vem a luz para curar Sempre em meus caminhos Vai estar, vai estar Quando cheio de diferença De uma lágrima que cego a ir Sinta que Jesus Está aqui, está aqui E quando a dor é cantar E a dor é cantar E a unidade faz desistir Sinta que Jesus Está aqui, está aqui Com Jesus Com Jesus Vem a luz Vai olhar Sempre em meus caminhos Para estar, para estar Com Jesus Com Jesus Com Jesus Com Jesus Minha luz Vai olhar Sempre em meus caminhos Vai estar, para estar Vem eu Vai olhar Vem yes Vem Amém. 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 Todos nós temos grandes planos, né? Se tiver alguém aqui que tem um plano, está desanimando, já está desistindo, não desista, tente de novo, tente quantas vezes for necessário. Amém. 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 e depois e me faz cantar ó Santa Mãe Maria Que Maria seja um dos nós junto a Deus junto a Jesus Deus e o povo então a gente nos protege nos agradece os olhos de Maria dentro da alma minha aquece o coração dedica a fria e sempre o ar e sim o amor de Maria é a golema de luz dentro do coração seu sonho e meu ouvir o nome de Jesus o olhar de Maria dentro da matura não me dá beleza que saia a pernura e a harmonia a voz de Maria olha que bom pra gira seus corrisos doces que me faz cantar ó Santa Mãe Maria nos olhos de Maria dentro da matura aquece o coração dedica a fria e sempre o ar e sim o amor de Maria é golema de luz dentro do coração sobre meu ouvir o nome de Jesus o olhar de Maria dentro da matura a vida é bebeza e a ternura e a harmonia a voz de Maria o nome de Maria vai de bom magia fez sorriso doce e me faz cantar ó Santa Mãe Maria o nome de Maria Ave Maria, os teus amores, Louvai por nós, os teus amores, Abençoai as mãos, Deus viu os teus amores, Seus noites e as fêmeas, Abençoai as cascadas, E as corporeitas, Que tem delmas matas, Ave Maria, Deus em Vós, Virgem Maria, Louvai por nós, Ouvir aos férias, Ouvir aos férias, Ouvir aos férias, Que os céus aceitem, E o vento conduz, Ouvir aos férias, Vim, Maria, Ouvir aos férias, Ouvir aos férias, Ave Maria, Deus em Vós, Deus em Vós, Deus em Vós, Ouvir aos férias, Amém. 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 Me marido e mulher veio, força, jamais se mexer, e me leva no av Care Gapos. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.